Abaré, Bahia. Buracos e recapiamento na BR-116 que liga o distrito do Iboa foi iniciado. Na manhã dessa terça-feira 18 de abril de 2023, a reportagem do programa Boa Noite Nordeste da TV Tony Bahia Notícias, esteve no distrito do Iboa, município de Abaré, Bahia. Nossa reportagem acompanhou de perto o início das obras para tapar os buracos da BR-116 e ao mesmo tempo fazer o recapiamento da BR-116, a reportagem do programa Boa Noite Nordeste tinha publicado a reportagem cobrando das autoridades para solucionar esse problema que os motoristas vinham cobrando o melhoramento do trecho da BR-116 que liga o distrito do Iboa cidade de Abaré, Bahia. A empresa responsável pelas obras é a CDV, Evite Acidente. A nossa reportagem usou a internet da loja Sulagro para fazer uma transmissão ao vivo, ao vivasso na nossa página do Facebook, os motoristas que passavam na hora das filmagens, acenava para a nossa reportagem e parabeniza pelo trabalho da nossa equipe. Vem ver Tony Bahia, na internet eu boto fé. Vem ver Tony Bahia, essa é sua melhor companhia, que te mantém formado, noite, dia, dia e noite, seja onde estiver. Tony Bahia, a TV mais quente da Bahia, mais interação e entrevistas pra você, nutricion, esporte e lazer. Vem ver Tony Bahia, esta é sua melhor companhia, que te mantém formado, noite, dia e noite, dia e noite. Vem formado, noite, dia e noite, seja onde estiver. Tony Bahia, a TV mais quente da Bahia, mais interação e entrevistas pra você, nutricion, esporte e lazer. Vem se ligando a gente, aonde estiver. TV Tony Bahia, na internet eu boto fé. TV Tony Bahia, esta é sua melhor companhia, que te mantém formado, noite, dia, dia e noite, seja onde estiver. Tony Bahia, a TV mais quente da Bahia, mais interação e entrevistas pra você, nutricion, esporte e lazer. Vem se ligando a gente, aonde estiver.